Vocês já ouviram falar da vingança de Oba, contra Xangô e Oxum, Laroe meu povo. Luna chegando e esse é o canal Contos Curtos, então senta aí que vamos te contar uma história. Oba era uma das esposas de Xangô, mas ela se sentia inferiorizada pelas outras duas, Yansan e Oxum, que eram mais charmosas e sedutoras. Oba era uma guerreira valente e forte, que sempre lutava ao lado de Xangô nas batalhas, mas ele não lhe dava muita atenção. Ela sofria de ciúmes e inveja, e queria saber o segredo de Oxum para conquistar o amor de Xangô. Um dia, ela resolveu perguntar a Oxum o que ela fazia para encantar o marido. Oxum, que era muito esperta e maliciosa, resolveu enganar Oba e disse que ela cortava a própria orelha e a colocava na comida de Xangô, como prova de devoção e sacrifício. Oba, que era muito ingênua e crédula, acreditou na mentira de Oxum e decidiu fazer o mesmo. Ela preparou um amalá, um prato típico feito de quiabo, que era o preferido de Xangô, e cortou a sua orelha esquerda, misturando-a na comida. Ela levou o prato para Xangô e esperou que ele se apaixonasse por ela. Mas, para sua surpresa, Xangô ficou horrorizado quando viu a orelha de Oba no amalá e gritou com ela, chamando-a de louca e nojenta. Oba ficou desesperada e percebeu que tinha sido vítima de uma armadilha, quando viu Oxum rindo dela e mostrando as suas orelhas intactas. Oba ficou tão furiosa que partiu para cima de Oxum, e as duas começaram uma briga violenta. Xangô, indignado com as duas, expulsou-as do seu reino e as transformou em rios. Oba se tornou o rio que leva o seu nome, e Oxum também. Os dois rios se encontram em um ponto onde formam uma pororoca, que simboliza a eterna rivalidade entre as duas deusas. Essa lenda nos mostra como o ciúme, a inveja e a mentira podem causar grandes problemas. Oba, que era uma deusa guerreira e poderosa, se deixou levar pela ilusão de Oxum, que era falsa e traiçoeira, e acabou perdendo seu amor e a sua dignidade. E isso me lembra da história, em que Xangô também aprendeu sua lição. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever. Luna subindo e até a próxima.